Como funciona o Google Ads? Entenda como funcionam as campanhas. Acompanhe esse vídeo até o final. Olá, eu sou Rodrigo Chuvabi, da Mercado Binário, e vou mostrar pra você como funciona uma campanha de Google Ads. Mas antes, eu já vou pedir pra você o seu like. Dá um like nesse vídeo, seu like é importante pro canal. E assim podemos ajudar outras pessoas a entender o que é o Google Ads, o famoso e antigo Google AdWords. Anunciar no Google é uma estratégia de marketing digital. que traz resultados relevantes pro empreendedor que está recém chegando na mídia, como pro empreendedor que já faz essa campanha há bastante tempo. Saber criar um anúncio é uma tarefa um tanto complexa. Pra esse anúncio ser eficiente, você precisa de alguns princípios básicos. E aí eu dividi essa etapa pra quem tá descobrindo o Google Ads, que é o vídeo que eu fiz pra vocês aqui hoje. Você começa perguntando, como que eu posso anunciar no Google Ads e quanto isso custa? Não é uma resposta fácil. Pode custar de 10 reais até 10 mil reais. Eu vou te explicar o porquê. Pra você anunciar no Google Ads, você precisa entender que seu anúncio depende de diversas variáveis. São mais de 800 variáveis dentro do Google. Essas variáveis afetam o seu gasto com essas campanhas pagas. Por isso, é importante entender com esses três tópicos que eu separei pra você que vão definir o custo das suas campanhas dentro do Google Ads. Vamos para o primeiro. No lance de CPC, que é o custo por clique, imagine que você está em um leilão de carros e define o valor de 5 mil reais como preço máximo pra que você está disposto a pagar por um veículo. Então, chega o momento em que o leiloeiro vai apresentar o carro. Apareceu o chevetão que você se interessou e começam os lances. O Thiago inicia com um máximo de 2 mil. O Roberto levanta a mão e cobre com 2 mil e 900. A Ana vem e oferece 4 mil e 999. E você cobre com o seu lance máximo de 5 mil reais, ficando com o tão esperado chevetão. Você levou o chevetão. Ou seja, o seu anúncio foi clicado por alguém no Google. Calma, não se confunda. Os lances no Google Ads funcionam como um leilão. Então, pra você entender de forma simples como funciona dentro do Google Ads, geralmente, quem tem um CPC, que é o custo por clique maior, é como se estivesse dando um lance mais alto. Com isso, o seu anúncio fica bem posicionado no Google e aí você tem mais chance de clique. Esse é um conteúdo que vai pra outro vídeo, mas vale explicar o que é um CPC. No Marketing Digital, o CPC é a definição de quanto a sua empresa está disposta a pagar por clique, um custo por clique no anúncio. Nesse caso, sua empresa só pagará quando o anúncio receber o clique do usuário. Você pode conferir o CPC médio, pago pelos seus concorrentes, e pode ainda definir um CPC máximo. Por exemplo, se você definir um CPC máximo de R$2, nunca vai pagar R$3 pelo clique. No anúncio de CPC, você paga por cada clique realizado no seu anúncio, podendo variar de R$0,01 até R$2 nesse exemplo que eu dei. Mas esse valor depende muito de cada leilão. Vai depender do valor do produto que você vende. Se você vende um fone de ouvido, por exemplo, e o produto custa R$15, não faz sentido você pagar R$25 no clique. Você estaria perdendo dinheiro. Então eu já vi anunciantes que pagam R$27 por clique, mas nesse caso, o serviço dele pode chegar a custar R$30 mil. Então é um ramo muito específico de dedetização, por exemplo, mas que pra ele funciona. Portanto, faça pesquisa no planejador de palavras-chave do Google. Eu vou deixar um link aqui na descrição e você pode acessar pra você poder identificar e aprender como ver esses valores médios do custo por clique, da palavra-chave e do seu concorrente. Por falar em palavra-chave, o segundo tópico que eu vou mostrar pra vocês é sobre a qualidade das palavras-chave. Essa qualidade da palavra-chave e da palavra-chave negativa são fatores essenciais que vão refletir no valor do seu anúncio e também no resultado das suas campanhas. Quando você buscar no Google qualquer palavra ou frase, por exemplo, você acabou de levar o chevetão e quer fazer um seguro. Aí você vai lá no Google e digita seguro de carro, seguro para carro, e daí clica no primeiro anúncio que mostra um site de seguro para carros. É exatamente isso, não é mágica. O Google está trabalhando os algoritmos para te oferecer o anunciante de maior relevância de acordo com algumas variáveis. E também a palavra-chave que está dentro dessa sua frase pesquisada. Por isso, para que o seu anúncio seja exibido pelo Google, a qualidade da palavra-chave é essencial. E como que eu vou saber se essa palavra-chave tem qualidade ou não? Eu volto a falar do planejador de palavra-chave. Lá você consegue saber se essa palavra-chave é relevante ou não. Quando você for criar um anúncio, você tem a possibilidade de inserir algumas palavras-chaves. Desse jeito você consegue definir qual é a palavra-chave foco, aí inserir outras palavras-chaves que façam parte desse mesmo assunto. Por exemplo, ao definir a palavra-chave hotel para um anúncio, você pode aprofundar com as derivadas de acordo com a região ou o objetivo esperado. Se o objetivo é conversão, venda, acesso ao site ou outro objetivo. Nesse caso do hotel, eu poderia aprofundar com mais palavras-chave que a gente chama de cauda longa. Então se eu colocasse a palavra hotel cinco estrelas, hotel no centro de Curitiba ou o hotel cinco estrelas em Curitiba. E aí, essa estratégia de cauda longa melhora a qualidade do seu anúncio. A palavra-chave de cauda longa, com mais de dois termos, atrai um resultado mais rápido porque a cauda longa é direcionada para nichos de mercado. Ou seja, é mais fácil você pegar uma palavra de cauda longa que possui oitocentas pesquisas, que é pouco, porém na região tem baixa concorrência, ao invés de pegar uma palavra-chave que é hotel, que tem mais de vinte mil buscas, por exemplo, por mês, mas tem muita gente concorrendo, então a concorrência é muito alta. Volto a falar, vá até o planejador de palavras-chaves do Google e veja o preço da palavra-chave e o grau de concorrência. Essas duas classificações são essenciais para escolher a palavra-chave certa e aí você vai ter qualidade dentro do seu anúncio. O ideal é que você vá lá e equilibre as classificações de qualidade, qualidade na busca, quantidade de buscas mensais, concorrência, preço. Lembrando que esse grau de concorrência vai de 0 a 10. Quanto maior o grau, maior a concorrência. Para finalizar, vamos falar do terceiro tópico, que é a concorrência. Acompanhar o que o seu concorrente está fazendo é essencial para enxergar as oportunidades e fraquezas nos seus anúncios. Não é copiar o que o seu concorrente está fazendo, mas sim analisar essa concorrência de forma criativa. Isso vai ampliar a sua estratégia de busca paga e também de busca orgânica, que é o famoso SEO. Tem um link aqui na descrição que vai te ajudar a otimizar o alcance dentro do seu objetivo. Lembre-se, é importante ficar de olho no preço que o seu concorrente está pagando. Ah, quanto que ele paga na palavra-chave, na palavra-chave específica e mensurar se vale a pena cobrir o valor ou não. Lembre ainda que o leilão no Google Ads, como a gente comentou lá no começo, ele é alinhado com o lance de CPC e os links patrocinados e as palavras-chave e também a página de destino, para onde o seu anúncio está levando. Você mensurando todos esses resultados e compreendendo essa visão estratégica dos concorrentes, aí sim você consegue ter uma boa posição nas buscas, alcançar os resultados e otimizar as suas campanhas para ter vendas, para ter leads, para ter contatos. Vou trazer uma dica bônus para vocês, investir em ferramentas de inteligência artificial para dentro do Google Ads, como a ElevaWeb, por exemplo, que otimiza as suas campanhas de 30 em 30 minutos. Se você gostou, deixe seu like e não esquece do sininho, o sininho aqui embaixo para receber as notificações, toda semana um vídeo novo para você aqui no canal. Valeu? E aí